Bem-vindos a mais uma Magia da Transformação. Estamos aqui no Espaço O, na livraria do Espaço O, e aqui estamos a fazer um evento que se chama Magia da Transformação. O que é a Magia da Transformação? O que nós estamos a contar é a magia que acontece entre a ideia e a transformação de algo físico, ou que se pode transformar num objeto. Neste caso, é um objeto que vocês já começam a ver, já não é segredo, mas vamos contar mais coisas sobre como é que ele foi feito, o que é que aconteceu entre a pessoa ter aquela lampadinha em cima da cabeça e ter a ideia, e transformar-se nisto que é tão bonito, e não é só bonito, é também muito giro de, neste caso, brincar com ela. A Inês, foto, é quem criou esta, é quem teve esta ideia. Depois trabalhou com muitas pessoas, algumas delas estão por aí espalhadas, e transformaram isto aqui. E a isto nós chamámos a Magia da Transformação, e a isto vamos contar. Eu começo isto sempre da mesma maneira. Falo um bocadinho da questão, da forma como nós criámos, fizermos isto acontecer. E antes de chegarmos aí, queríamos sempre saber como é que uma ideia destas surge. Como é que uma mala com coisas lá dentro, passa a ser uma mala de cenas. Como é que surge uma ideia? Surge porque há alturas da vida em que nós fazemos coisas, não sabemos muito bem porque é que as fazemos, mas fazemos. E uma vez, um dia fazemos uma coisa, no outro dia fazemos outra, e há um dia em que essas coisas se juntam todas na nossa cabeça, e fazem clique, fazem sentido. Então, e se eu juntar isto tudo e fizer um run? Porque alguém também diz qualquer coisa. Há uma pessoa que também te desperta, e tu juntas de repente as peças do puzzle todo, e aquilo faz sentido, e então surge a ideia. E essa ideia, que surgiu neste caso, é uma mala, é uma mala que tem coisas lá dentro, chama-se a mala de cenas, por alguma razão, e conta-nos um bocadinho o que é que é o objeto em si, e como é que ele, e o que é que ele faz. Eu sempre gostei desta coisa de abrir uma mala e de repente se transformar. Então, a mala de cenas é esse objeto em que o teatro pode acontecer em qualquer lado. Pode acontecer aqui, pode acontecer num quarto, pode acontecer numa cozinha, pode acontecer em cima de um palco, pode acontecer em qualquer lado. E isso, esta mala tem esse sentido, não é? Do teatro poder acontecer. Agora, mais do que ele acontecer, é o que é que eu faço com ele. Eu posso fazer, através da brincadeira, eu posso aprender, eu posso saber quem é Fernando Pessoa, que são as nossas duas personagens da mala, e a Ofélia, posso dizer o que é que a poesia, de uma forma lúdica e brincada, posso dizer o que é que a pintura, através dos cenários, o que é que... Portanto, posso comunicar, de uma forma artística e divertida, conceitos importantes para a educação. Uma Mala de Cenas tem os cenários baseados para ter uma história, que foi a Cristina Nobre Soares que escreveu, uma história que, no fundo, é uma história de teatro, que se desenvolve em três artes, onde ela foi buscar partes de poesia do Fernando Pessoa e colocou nas deixas, quer do Fernando Pessoa, quer da Ofélia, não é? Depois, a Minela pintou cada ato uma imagem, deu a cada ato uma imagem, esses cenários, não é? Depois, a Patrícia fez as roupas dos bonecos, dos nossos fantoches. Tivemos muitas ajudas. O Pedro fez os moldes das caras. O Pedro Rodrigues fez os moldes das caras. A Silvia ajudou, mas a Cristina ajudaram a fazer, a moldar as caras. Portanto, isto é mesmo um trabalho de muita gente. O Stefan também fez as malas. São um objeto único. Portanto, para mim, todos os objetos aqui são únicos. Portanto, não há mais nada igual. E depois, a energia dessas pessoas também, que puseram nas coisas que fizeram. O Thomas, que foi, digamos assim, o conselheiro, foi dando aqui grande ajuda também para que as coisas se dirigissem num caminho mais artístico também. Para além do teatro de fantoches, também é possível fazer sombras chinesas. Ou seja, esta mala também se transforma num teatro de sombras chinesas com luz também que está incluída na mala. Quando fazes um objeto, aliás, todos os objetos que são apresentados na magia de transformação são mágicos não só pela forma como eles se transformam naquilo que depois terminam, mas também porque cada objeto é feito com muito carinho, é feito com muita gente envolvida. e cada um deles é quase uma peça. Não são peças feitas em massa. É uma fábrica. Não há aqui pessoas que são injustamente pagas. Não há aqui um processo de fabricação em nenhum destes objetos. Tu passaste, ajudaste-te a este projeto que se chama O Colab, que gera e ative este espaço que é o Espaço Pop. Chegaste aqui há continuamente pouco tempo e há coisas que aprendeste ou que experimentaste neste processo. Fala-me um bocadinho do que é que é para ti mais importante aqui. Eu acho que aqui, para já, a transformação, ou magia da transformação, nós temos esta capacidade de... Eu tenho uma ideia. A ideia é minha, claro. Eu tenho a ideia. Mas da ideia à concretização, essa é a transformação, como tu falaste há bocado. Essa é a transformação. Porque na minha ideia vão participar e participaram muitas pessoas que depois ajudaram a concretizar. E o somatório de todas as ideias deu uma ideia melhor. No fundo, é isso. que para mim tem muito a ver aqui no que é um pouco este conselho do Colab. E que acho que também temos de integrar um bocadinho cada vez mais nas nossas vidas, no sentido em que esta coisa do trabalho, pronto, mais colaborativo, interajuda, faz muito sentido. porque ajuda a pessoa individual a poder desenvolver os seus próprios projetos, fazendo com que eles sejam muito mais sustentáveis a nível de tempo. Percebes? As pessoas têm uma ideia de uma coisa mais simples, um projeto mais simples. E muitas vezes, porque o fazem em part-time, porque o fazem quando têm tempo livre ou como é o hobby, não pensam para além disso. E normalmente, quando estamos envolvidos com outras pessoas que estão a fazer coisas maiores que nós, inspiramos e queremos fazer melhor. Neste caso, a Mala de Cenas já tem um projeto por trás, que era, se calhar, uma coisa que já havia mais de longa data, não era só um objeto, era quase... E juntou-se a isto um projeto que, ao mesmo tempo que fizemos a Mala de Cenas, o trouxemos para o público. Isto chama-se... Cenas, teatro e companhia. Isto está integrado também na companhia teatro, vai ser o nosso produto de lançamento, digamos assim, e que queremos também desenvolver... Estamos também já a desenvolver um... Já estou a pensar nisso e a criar... Para um espetáculo que vai ser feito com a Mala e com outros textos maravilhosos de Mua Senhora. E pronto, podem ir à cenas.org. Estamos a trabalhar nisso. A Mala de Cenas